Música 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 Lendelock Música 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 o que eu disse? Então, se achar que aqui há algum coelho, aqui há algum coelho, ok? O que eu estou fazendo com esse coelho? Eu estou levando a north pole, quem está levando a north pole? Eu estou levando a north pole, ok? Quando você levando a north pole, o que vai fazer? Apoos, o que vai fazer? Apoos, quer dizer que ele quer que ele não quer fazer, ok? Então, essa é ação, 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 o que vai fazer? Agora, o que é que vai fazer? Eu acho que se escrevendo, é porque é que ele vaiá embora, pois vamos a pensar com isso, então, quando a transforma, isso vai dar uma ação, quando isso vai fazer? O que vai fazer, isso vai virando ao momento, o que vai te fazer? MF indu�ed. MF, qual é que vai virar? Ação ação para que ele entrou, sabe? O que você nos conhece? Então, ação para quem é virar ação, o mindset para ver virar ação, então então, o que vai virar ação é? O que vai ser como se fazer, então, o fazer o ação? O que é que é que é que é que é? Então, quando o norte fazia, como se tornarei? Então, o que é? Então, o que é o induced EMF, o induced current, o direcção? Anticlockwise, o que é? O que é? O que é? O direcção de quem tem? Lange. Agora, se eu coloco a pass, o que é? O que é? O que é? O que é? Ok? Quando eu quero sair de um fora, quando eu quero ir para ir, o que eu faria de ele? Você resolve para ir. Você vai sempre, o que ele faz para o faz? Ele faz ele. Ok, então o que vai ir em longe vai? Ele vai para ir. Para ficar deixando que eu faria, o que ele vai fazer? Ele vai criar n ou vai ficar de ele? Ele vai ficar de ele. Então ele vai criar ele. Ele vai como se? Ele vai fazer o presente. Então o que vai ficar em current? Então ele vai ficar de ele. Ele vai ficar com o conforto. Você vai entender? Just opposite, então eu vou fazer o outro. Se fazo que ele vai levante. Speaker 1, ele vai pegar em, o que o que ele fazia? ele fazia o Means que? isso ele fazia a Ripple em todos os condições de dizer que ele não está não estáチャンネル você não vai fazer nenhuma coisa no passo a passo o que ele fazia fazer? é difícil de deixar se por fazer isso o que ele fazia? ele fazia ele fazia o que ele fazia? ele fazia que ele fazia que ele fazia mas o passo a passo depois o passo a passo o passo a passo para fazer isso eu quero a mais pra você o que eu quero? eu quero a mais pra você Já vamos ao lado primeiro isto é bom para que ele foi que ele foi escrito n? Como é assim que ele falou? O que é que ele vai fazer? É anticlockwise current que ele vai fazer Então isso é bizarro que ele vai fazer, qual o magnetic field faz? Quando a magnetic field faz? Quando a current faz? Quando o magnetic flux faz? Isto que ele vai fazer? Quem faz com ele faz? Ele vai fazer isso? Opposso também quem faz? Esse explicativo que ele responde é binu, do keiner? ckeek, que were que ele responde, simplesmente lliche, No etc, que ele responde, que ele responde, exterior de abi, distinction phraseón,ual er not 나도, zipper acos 어 busque da primeira ermina, o caminho que ele responde, soltamos o correum do impacto de abi, Depois opposing the change, change or cause which are responsible to produce it. quem que 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 The committee Accelines. quem que que é oh empode De como cheque multipron De quem? Curren Da Currenca Currenca Eu me invento Currenca Convert Não Concept Olando Direcion Moi não é mas já não então o mesmo da 보ica de novo não é concepção é claro ação é deve ter como é vamos pode você como é que 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 é o é Então, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Não entendeu? Definition, depois de novo. O que vai acontecer? The direction of the induced EMF or induced current is such that it is always opposing the change or cause which are responsible to produce it. Que ler meri baab? Lekh log khud se. E aí